Música Vem ditando o ritmo, a partir do momento que eles passarem aquele cone ali, a direção de prova pode apagar a luz vermelha a qualquer momento Todo mundo lindo, todo mundo bonito, na formação da fila E a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima E está aberta a etapa 3 da Stop Pro Series aqui em Tarumã Já vai pra cima o Felipe Fraga brigando pela terceira posição com o Júlio Campos Os dois vão lado a lado, já tem porta aberta no carro do Júlio Já deu uma porta aberta ali no carro do Júlio Campos que vem pra ser o terceiro colocado O Fraga bem junto com ele, Gabriel Casagrande também já chega por ali De mais grave, ele não coloca o carro na pista pra corrida 2, né? A informação que a Letícia deu Exatamente, e olha o Fraga pra cima do Júlio Campos, já coloca por dentro ali Na curva 8, já sai na frente com um puxe E acionado o Felipe Fraga pra ganhar a posição Olha o balanço na imagem aí no slow Pra você acompanhar junto com a gente E o Atila já vinha ali com a traseira variada E o Enzo Elias balança E traz um trenzinho com eles ali, né? Tá o Diego Batista, tá o Forest E o Bruno Batista logo ali atrás Eles vão andando E olha o que vem aí Fraga agora vai pra cima do Daniel Serra Com o botão de ultrapassagem Vem por fora, já termina a reta na frente Pra ser o segundo colocado O Felipe Fraga faz a ultrapassagem Olha só o replay pra você Ele foi pra um lado, o Serra tentou defender Mecânicos, dá mais uma margem de espaço também para os carros Para os pilotos entrarem Sem os atropelos e incidentes que nós vimos Em algumas provas E aí o Thiago Camilo já chega O pessoal vai esperando A troca de... Só trocou pneu, hein? Só trocou pneu e vem pra corrida 1 Menos o Thiago O Fraga sai atrás dele E aí o Serra... Olha a balançada que veio o carro do Daniel Serra Completamente desequilibrado O carro do Daniel Serra Pneu furado Pneu traseiro furado aqui Já vai pegando embaixo Não, tá furado mesmo Já vai soltando ali As camadas de borracha E ele vai tentando chegar no boxe Falhando o volante Parava de mostrar as informações e as luzes E aí ele desligou no meio da curva 9 Simplesmente desligou o motor Aí eu não conseguia fazer ligar de novo Eu vim pra dentro do boxe No embalo Tá certo, boa sorte Volto com vocês Casa Grande já fez a parada Já vai saindo O Serra vem pra trocar o pneu Serginho Gimenez também já faz a sua troca Já vai voltando pra pista Gimenez trocou os dois do lado direito 33 é o tempo total, né? Desde onde tá o sensor na entrada de boxe Até o sensor da saída de boxe Aí o Ricardinho Maurício também já para Logo depois do Daniel Serra Pra fazer a troca Aí fica uma situação mais confortável Porque as equipes que estão lado a lado do boxe Pra combinação Do Meinha e do Marcel Que é o filho do Meinha, né? Então esse combinado aí já fica mais tranquilo E o Anselias já vai passando pelo Daniel ali, hein? Mas é do que cada um tá almejando, né? A gente tá vendo que o Thiago Com a coisa da velocidade pura Muito disposto a vencer a corrida 1 Foi direto pro pneu externo Já o César Ramos pro pneu interno Thiago já vai chegando ali pra cima do Rafael Teixeira Pra buscar uma ultrapassagem Rafael Teixeira Que por enquanto vai Ficando na Décimo quinto Décimo quinto Colocado, né? Tava buscando o Rafa aqui na tela É o décimo quinto Olha o tempo de parada do Júlio Campos aí 39.686 Já vai entrando por ali E mais lá atrás A gente vai observando também Mais uma parada do Arthur Leist Tá aí, ó Melhor volta de prova Virando na casa do Camila Acertado o procedimento, né? Pelo que a gente vai observando Olha só que tranquilidade que tem Por exemplo, o Nelsinho aí pra chegar Os mecânicos pra trabalharem Antigamente Antigamente não Na corrida anterior a gente viu É um monte de carro entrando ao mesmo tempo Quase na linha De limitador Que é de 50 km por hora O carro deu uma balançada Uma traseirada ali Entrando no box Tem que ficar de olho Se ele não vai Ter uma punição também Por excesso de velocidade no pit Denis Navarro já vai saindo de box Zonta também vem saindo Quase ali Digo Batista Bruno Batista Lucas Forest Rubens Barrichello E olha aí o Denis Navarro Ganhando a posição na saída de box Problema com Zonta Pneu furado, rapaz Será que se tocaram e furou o pneu? Não sei Trocou o de dentro E agora o de fora furou Vai ter que voltar pro box Aí o Ricardo Zonta Fim de corrida 1 pra ele, né? Pelo menos em termos de busca de resultado E aparentemente ele ia voltar E aí na saída de box Com ele com o pneu furado já Pois é, rapaz A gente não sabe se foi dentro do box Mas Já saiu do box furado Deu ruim, portanto, pra Ricardo Zonta Opa, Rafa Teixeira dando uma balançada ali na tomada da curva 1 Olha, pegou a parte suja da pista Trouxe de volta Passeio ali pegando também no jardim E é um pneu também Pneu também Isso havia, inclusive Essa expectativa das equipes Sobre o que poderia acontecer Com o fornecedor novo Você não tem referência Opa, opa, opa Ricardinho fora do carro Olha aí E as coisas que vão rolando Mexendo na liderança do campeonato De repente Vai mexendo e muito, né? Com o campeonato Tarumã vai mostrando que realmente é exigente demais Ricardinho ainda está no carro Porém o carro não está em ritmo Se a gente pegar no geral Quem ainda não fez parada Suzuki é o líder Petekoff é o segundo Kodaíra é o terceiro colocado E aí o Zonta volta pro box Aí o pessoal já aproveita Já abastece, né? Já vai pra corrida 2 agora Então já vai fazer o serviço completo De abastecimento De troca de pneu Pra deixar tudo em ordem ali pro Ricard do Zonta Prejuizaço do Zonta Que vinha pela terceira posição Após a parada de box E o Thiago Camilo vem melhor Volta até de melhor volta E já vão trocar o dianteiro ali também Pra evitar problema Já põe sapatinhos novos pra todo mundo Claro Olha, Kodaíra e Marcos Gomes Agora vem pra fazer a parada de box Ficar de olho A equipe vai trocar o pneu dianteiro ali Direito do carro do Alan Kodaíra E deram uma abastecida boa também já No carro do Alan ali Com aquela Gasolina Podium Há muita gente já tá de olho na corrida 2 Thiago é o primeiro Fraga é o segundo Casagrande é o terceiro E o Serra de novo no box E aí aparentemente se o problema do Ricardinho foi pressão A gente vai verificando que também pro Daniel Serra o problema é pressão de pneu Essa questão da pressão vai muito na situação ideal O que você precisa de situação ideal Então você não larga com a pressão ideal Porque ela vai se modificando ao longo da corrida Você espera ela atingir Isso é por isso que eles esquentam o pneu né Isso E se não atingir Fazendo o famoso zigue-zague É, mas e se não atingir essa pressão Pois é Como faz Que vai ali atrás do carro do Rubinho E com isso vai Vai atrás do Marcos Gomes E com isso vai dificultando pra que ele chegue no Felipe Fraga Pra brigar por uma segunda posição Você viu aí a diferença entre eles Já tá na casa dos 12 segundos Do Fraga pro Thiago Camilo A diferença é de 1.9 Já chega aí pra tomada da curva 8 Thiago Camilo vem de pé embaixo Vem com uma vantagem Não vem com o pé tão embaixo não agora Caiu pra 1.6 A diferença na segunda parcial Mas aí é só administrar nessa última Volta Já tem celebração no box Vem Thiago Camilo Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu chegando pra você Bandeira quadriculada pra Thiago Camilo A segunda vitória dele Na temporada 39ª Vitória de Thiago Camilo Na sua história de 20 anos Aqui na Estocar Thiago Camilo fatura mais uma Olha o pseudo gaúcho aí É, Casagrande já vai com a camisa do Grêmio lá Pro pódio Vai sair correndo daqui Vai lá pra Arena Tricolor Pra assistir o Gredal Que acontece hoje à tarde em Porto Alegre E aí o Casagrande Já mexendo com a torcida Com metade da torcida Na arquibancada O que é que no Rio Grande é metade Grêmio Metade Inter Metade aplaude Metade não gosta muito Mas tá tudo certo Vale a festa Fraga recebendo também aí o seu troféu Troféu de segundo colocado na prova Estamos com o pódio da Corrida 1 Thiago Camilo vai recebendo aí Portanto o troféu de vencedor da Corrida 1 aqui No Autódromo de Tarumã Segunda vitória dele aqui no Tarumã Ele ganhou em 2012 Também com duas vitórias A primeira vitória dele né Foi aqui em Tarumã É, e tem Primeira vitória E ele tem também aí Com duas vitórias A gente tem ainda O Júlio Campos O Daniel Serra O Cacá Bueno Tem uma turma que gosta de repetir aqui Exato, curiosamente né O Thiago tem a primeira pole da carreira dele Foi aqui E Se eu não tô enganado Foi em 2004 E a primeira vitória dele foi essa A primeira vitória em turismo né Exato Quando ele chegou na Stocklight Quando ele saiu do Cacá A primeira vitória dele em turismo Foi aqui no Tarumã E na Pro Series ele venceu em 2012 Então duas vitórias pro Thiago aqui no Tarumã Tá aí toda a celebração dos pilotos Da equipe Ipiranga E a festa do champanhe Com Thiago Camilo Celebrando Aí vem eles pra largada da Corrida 2 A partir de agora é pé pra baixo É velocidade pra cima Aceleramos juntos com a Stock Pro Series Cacá já fecha Já faz um traçado defensivo ali Segura o Júlio Campos Vem atrás dele o Denis Navarro Com isso Já abre vantagem ali na frente O Guilherme Salas César Ramos Vem pra cima do Nelsinho Piquet Coloca por dentro ali na saída Dá um pra dois Os dois vão lado a lado E o César Ramos Colocou de lado pra ganhar a posição Aí o Ricardinho Maurício vai pegando A linha ali do Daniel Serra Julinho Campos dá uma pegada Na grana Dá uma balançada Quase que ele atravessou Batida muito forte Lucas Forest me apareceu Lá atrás teve toque Teve batida E vamos com o Safety Car Vamos com o Safety Car Lucas Forest na barreira de pneus Na saída da 2 pra 3 Já tem pneu esparramado na pista Muito pneu ali Já tinha rolado um enrosco ali Osiris, desculpe Um pouco antes Na curva anterior Dois carros passaram Pro lado de fora da Zebra E aí nessa sequência aí Deve ter rolado um porta com porta Acabou sobrando pro Lucas Forest Talvez a imagem aérea A gente consiga ter uma precisão melhor Sobre o que aconteceu Mas a batida realmente muito forte Muito forte O Dr. Dino e o Dr. Leandro Já fazendo o primeiro atendimento Felizmente Olha só o que aconteceu com O Forest Vamos tentar identificar Ele vai aparecer lá atrás O Julinho dá essa primeira escapada aqui Mas lá atrás já tá vindo o Forest Olha lá Ele passa reto lá atrás Aparentemente um enrosco com o Enzo Elias Da prova neutralizada E aí já vamos pra relargada de prova Já vem com o ritmo de prova O Guilherme Salas é green, 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 green A partir de agora tá valendo Relargada autorizada aqui em Tarumã Guilherme Salas já puxa o ritmo Cacabueno vai ali pela segunda posição Julinho é o terceiro Posições mantidas né Dos quatro primeiros colocados Dos cinco Com o Rafa Suzuki E aí o Serginho Gimenez Vai pra cima do Felipe Fraga É andar lateralmente também com a figura E olha o Nelsinho aí Com o Gaetano de Malmo Tentando escalar O pelotão Rubinho também chega por ali Rubinho nesse momento É o décimo quinto colocado E aí é aquele trabalho dos mecânicos É placa de um lado Placa do outro Pra facilitar Em vez de duas placas Montamos uma com um lado Pra um piloto Outro pra outro Agilidade né amigo E olha o Enzo Elias aí Já vai entrando pra box Aparentemente fim de prova E vai abrindo a porta ali do Julinho Mas ele não quer nem saber não Ele vai pra cima do Guilherme Salas Pra buscar a liderança de prova E abrimos novamente janela Pra parada obrigatória Casagrande pra cima do Cesar Ramos Se defende do Thiago Camilo Com o Nelsinho pequeno Na curva 1 Thiago Camilo passa e já encosta Aí no Gabriel Casagrande Ganha a sétima posição Thiago Camilo Com a ultrapassagem Pra cima do Nelsinho Ultrapassagem feita por Thiago Camilo O Nelsinho vem pra oitavo E o Gianluca tá pra cima dele ali Tá com um excelente ritmo O Gianluca Pentecoff Então era complexo A gente tentou fazer alguma coisa na 2 Mas o pneu abriu Começou a vazar muito E eu não tinha pneu pra trocar pra 2 Então No box também o Alan Kodair No box Ricardinho e Maurício Olha o Rubinho Embutido ali com o Sérgio e o Maurício Os dois pra cima do Gianluca O Sérgio Jimenez vai construindo Outrapassagem Rubinho cola na traseira Pega a referência Aí vai ocupando o espaço Rubinho Barrichello Serginho passou Rubinho vem também pra cima do Gianluca E o Massa atrás E o Massa coladíssimo Que disputa é essa hein meu amigo Felipe Massa e Rubinho Barrichello Disputando posição na Stockard Os dois no mesmo box Entraram juntos Vamos ficar de olho Vamos deixar essa imagem do box na tela Eles tem a mesma posição de parada A gente vê o Cacá entrando Mas lá atrás O Rubinho e o Sérgio Jimenez Teriam a mesma posição de parada Aí a full time já trabalha ali com o Rubinho Rubinho vai ganhar a posição do Cacá E olha esse pneu aí do Cacá Esse pode dar punição Olha só Daniel Serra fazendo ultrapassagem Pra cima do Digo Batista Digo quando foi pensar em voltar Aí deu o toque É Deve ter pego um ponto cego ali do carro Não percebeu a aproximação Do carro do Daniel São as emoções da Stock Pro Series Pra você Olha a disputa que tá aí Bruno O Nelsinho Felipe E Marcos Gomes O Cacá voltou muito bem É E o Felipe Batista Tá quase zerado Ele não fez a corrida 1 De olho aí no Felipe Batista Parada do Cacá Em 34.685 Julinho Para no box agora Ele que era o líder No geral Da prova Se ele sair do box rapidão Arrisca ele assumir a liderança Em relação ao Guilherme Salas Importante a disputa do Rubinho Barrichello Com o César Ramos Você vê aí o Massa ali no tiroteio Tentando ganhar a posição também Que disputa é essa? Trioide na saída do laço E trocação de tinta deliberada Bruno Batista com o Júlio Campos O Júlio vai saindo na frente O Felipe Batista tenta aproveitar o espaço Aí ficou com o lado de fora Olha o Felipe O que que ele faz? Ele dá um drive-bomb Essa foi no fígado, hein? Drive-bomb do Felipe Batista Não quis nem saber Ganha a posição do Júlio Campos Ganha do Bruno Batista Sensacional ali Essa ultrapassagem feita pelo Felipe E o Júlio agora vai lado a lado Com o Bruno Batista na pista Eles estão pela curva de número 9 Vem com o puxa acionado O Bruno Batista Tá com o carro desequilibrado Olha o toque dos dois Quase vai na mureta O Sérgio Gimenez ali na disputa Com o Gaetano Gaetano de puxa ainda Olha a traseira do carro Do Sérgio Gimenez como que ficou Por muito pouco o Gimenez Não foi pra mureta Mas por muito pouco mesmo Digo Batista vai aí pra defender Ali do ataque do Rafa Teixeira Das equipes pra essas duas corridas Não tem corrida igual, né? Entre com o 1 e a 2 É a mesma pista Mesmas equipes Mesmos carros Tudo de frente E olha o Marcos Gomes Tentando uma ultrapassagem ali atrás Pra cima do Alan Kodair Vem com ele o Felipe Massa Que imagem é essa na curva 1 Aqui de Tarumã Sensacional ali o Marcos Gomes Pra ganhar duas posições O Alan Kodair ficou O Massa vai também brigando ali Pra manter a sua posição E vai passando Vai garantindo a décima terceira posição Pode ter por isso mesmo A gente tem que esperar Completar a volta E ver o posicionamento real Mas pode ter sido Realmente isso Suzuki já vai parando ali É bom a gente ter uma noção também Do tempo da parada de boxe Aparentemente todos entraram, né? Aparentemente todo mundo Só o Átila Que realmente não entrou Exatamente Vai ser E vem com o puxo acionado ali Opa! Rafa Teixeira rodando por ali O Arthur Leist passa Já rodou ali O Rafa Teixeira vai ter condições de voltar E o Átila vai pra mais uma volta Gui Salas Gui Salas com problema Ele voltou pro boxe O Gui Salas ou tá ali atrás? Tá ali Tá aí o Gui Salas Mas ele já aparece atrás do César E atrás também do Rubinho Aí o Zonta vem pra ganhar Na posição do Thiago Camilo César Ramos vai aí Pela liderança de prova A partir dessa passagem Pela reta O Rubinho vai pra cima dele Ih, agora vai Lá vem Rubinho Com o puxo acionado Vem pra fazer a ultrapassagem Rubens Barrichello A ultrapassagem da liderança de prova Rubens Barrichello É o novo líder de prova Aqui em Itarumã Valendo a quinta posição de prova A Ipiranga se prepara Pra celebrar o resultado De César Ramos no pódio A full time se prepara Pra celebrar mais uma vitória De Rubens Barrichello A primeira dele nessa temporada Aí vem Rubens Barrichello Contornando a última curva Do traçado icônico De Itarumã Pra colocar mais um troféu Na sua estante Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu Chegando pra você Bandeira quadriculada Pra Rubens Barrichello É pra tirar o chapéu Pra ele Garante mais uma vitória Com o Lucão aí Sinalizando Dois campeões Um campeão da Superliga Outro campeão da Stock Pro Series O encontro dos campeões Na bandeira quadriculada No fim de prova Rubens Barrichello Vence aqui em Itarumã A corrida 2 Terceiro colocado Acho que tá voltando ao pódio Também né Teve algum Tempo sabático também Sem pódios né É Teve uma temporada difícil No ano passado Ele inclusive Venceu corrida Há dois anos Mas A última vitória dele Foi em 2021 Lá em Curitiba Isso Lá em Curitiba Exatamente Venceu mais de uma corrida Nessa temporada inclusive Mas teve um ano muito difícil Em 2022 Tá aí se recuperando E legal ver o Cesar Ramos Aí no pódio né Alegria da torcida Merecidíssimo Vamos combinar que ele Teve um fim de semana Espetacular É um mega piloto Cada ponto importa E essa corrida Deixou bem claro O que vai acontecer Em Cascavel Na terra do nosso Locutor querido aqui Mas já tá mostrando O que vai acontecer por lá E tá aí O traçado de Tarumã Com a bandeira Do Rio Grande do Sul E a sambadinha De Rubens Barrichello No topo do pódio Dessa corrida 2 Fim de semana Que começou Com um baita susto Pro Rubinho Que quase Despencou Alambrado abaixo Pra ver o Dudu Saí do carro Mas tava tudo bem O Dudu já tava Dentro do carro médico Já buzinou pro papai Falou ó Tá tudo bem Tô aqui e tal Chorou abraçado com o Dudu Mas e quem viu A entrevista dele ontem Pós classificação Ele tava super desanimado Ele falou Assim a gente não consegue Infelizmente não achamos Não achou Aquele livro do carro O cara tá aí Ganhou a corrida Para Então quer dizer Vem de uma sexta-feira Difícil emocionalmente Um sábado difícil Na classificação E um domingo com vitória Confirmando aquilo Que a gente falou Na nossa transmissão De hoje Da Stock Series Que o esporte ensina A montanha russa Não é mesmo? É isso aí Nada é tão ruim Que não possa E um domingo com vitória